Estamos aqui hoje com a Dona Santinha, mãe da Maria Lúcia, que também está aqui presente na Trindade FM. Maria Lúcia recebeu um grande milagre do Padre Pelágio. E ela ficou uma pessoa normal até hoje, com seus 60 anos, graças ao milagre do Padre Pelágio. Nós acreditamos e temos muita fé que o Papa Francisco, que venerou o Padre Pelágio, também será o Papa que irá beatificar Padre Pelágio. Tchau! Tchau! Tchau!